A abelha no Brasil, elas chegaram aqui no Brasil, porque quando Dom Pedro foi para o Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, ele precisava iluminar a cidade, a corte, e aí a cidade era feita com lampiões e iluminada com cera de abelha. E eles tiveram dificuldade com a cera, então ele solicitou de um padre, padre Vieira, para ele trazer da Europa, de Portugal, as abelhas para a produção de cera. Ele trouxe um número de 40 escoméias para a produção de cera. Foi a primeira entrada de abelhas europeias, que chamaram. Depois, com a Primeira Guerra Mundial, os alemães vieram para cá e trouxeram as alemãs, sabe, navio e tal. Depois, em 1948, 50 e pouco, 48, 50, foi depois, no décimo 50, o professor Valviquer, que era um pesquisador de melipônias, que são as abelhas nativas do nosso, chamadas também de indígenas, que são as mandaçaia, minduri, caga-fogo, moça branca, abelha cachorra. Essas abelhas, elas são nativas aqui da Mata Atlântica. Quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram essas abelhas nativas. Aí, os alemães trouxeram e tal. Aí, quando chegou em 50, o Valviquer, que era estudioso dessas abelhas nativas, ele foi para a África e aí encomendaram para ele trazer lá umas abelhas, porque essas abelhas alemãs, apesar de mansinhas que o pessoal tinha no terreiro de casa, como criava uma galinha, elas não produziam tanto. E as africanas lá produziam 120 quilos de mel por ano. E as que eles trouxeram da Europa aí, estavam produzindo 20 quilos, não conseguiam mais do que isso. Ah, então vamos mestiçar, que é comum. Vamos mestiçar, vamos mestiçar. E traz as africanas de lá para mestiçar. Aí virou uma abelha super agressiva. O Zangão cruzava com as alemãzinhas aqui e aí predominou a africana, né? Aí foi uma loucura, um desespero na década de 60. Aí, quando foi na década de 70, vamos estudar o animal. Não, o animal é agressivo. Então, bota uma lua, bota um CPI, que é isso que eu estou vestido, é um animal agressivo. Vamos estudar ele, vamos entrar dentro. Entraram lá dentro e perceberam que são animais altamente produtivos. O professor Kerr, o professor querido Kerr, como é conhecido por todos, foi o salvador da apicultura nacional aqui no Brasil. Hoje é o nosso herói. A abelha é o seguinte, ela é estudada, é o animal mais estudado do planeta, entendeu? Dentro da cadeia dos animais, o mais importante. Com relação aos estudos, é assim, porque, olha só, o ser humano, quando tem um, ele até consegue viver. Quando tem dois, já começa uma discorda. Quando tem três, aí começa a guerra. Quatro, aí, inferno. Então, o que acontece é o seguinte, as abelhas são 50, 60, 70, 80 mil habitantes, vivendo ali em pouco espaço. Todo mundo tem sua missão. Elas mesmas são autopromotoras, elas nascem, elas mesmas se promovem, elas não têm aquela chefia para dizer que você está melhor, vai passar para tal cargo, vai ser gerente direto. Não, elas mesmas, conforme a idade dela, ela vai assumindo a obrigação dela com a família. Então, ela nasce com a obrigação, primeiro, da faxina, ela faz a faxina do becinho dela que ela nasceu, depois ela passa a criar as larvas mais velhas, alimentar as mais velhas. Quando ela pega uma certa idade, ela mesma, naturalmente, já passa a alimentar as larvas mais novas. Depois, ela passa a ser produtora e ser arquiteta para fazer a engenharia. Depois, ela mais na frente, ela passa a ser responsável pela vigilância da casa, da colmeia. E depois, ela pega o campo de voo dela, naturalmente, com seus 19 dias, 20 dias de vida, ela passa a ser um operário. Quando está chegando lá, para o final da vida dela, que é 40 dias, aí ela passa a ser uma forrajadeira, que chama. Ela vai identificar onde tem alimento para comunicar as operárias para fazer o transporte para dentro de casa, porque ela já pegou experiência. Isso é da natureza do animal. É a idade, a experiência que determina para ela, só que ela vai ter a promoção. Aí, a biologia estuda muito o lado biológico. A sociologia estuda esse convívio, como é que elas conseguem viver em harmonia, tanta gente no lugar só. A antropologia, porque as abelhas são os animais mais antigos que tem no planeta. A arquitetura é uma coisa impressionante, porque elas conseguem ter prumo, ter nível, ter ângulo. Elas conseguem, em pouco espaço, elas conseguem armazenar muito produto, muito mel, muito pólen. As abelhas se comunicam através da química. Elas são conhecidas. Três feromônios por parte das operárias, nove feromônios identificados por parte da rainha e alguns por parte do zangão. São as três castas que compõem a sociedade das abelhas. A rainha é tida como rainha, porque ela consegue ter a espermateca, os ovos, ela carrega uma espermateca com ela, que na hora necessária, ela faz a postura desse ovo e as operárias vão lá e tomam de conta daquele ovo. Aquele ovo com 3D eclode vira uma larva. E aí dá-se a continuidade da coméia. A rainha tem que fazer um voo nupcial. Esse tema é um tema popular, que é o lado sexual das abelhas. Então, nenhum homem quer ser zangão, por exemplo. Porque o zangão é muito engraçadão, porque o bicho é grandão e não produz mel. A única missão que ele tem na vida é simplesmente acasalar com a rainha, fecundar a rainha. A rainha sai lá para o voo dela nupcial, aí o zangão ela lança um dos feromônios dos nove e é para o acasalamento. Ela lança esse feromônio do ar e esse zangão, ele não pega cheiro, ele entra em qualquer coméia, não tem problema, porque a operária, no caso, ela pega cheiro da rainha. Cada rainha vai ter o seu cheiro que vai identificar quem é ou não da família. Tem que ter aquele mesmo cheiro. No caso do zangão, como ele não pega cheiro, ele entra em qualquer lugar, viaja e vai em busca do acasalamento. e uma hora ele encontra o cheiro no ar e ele parte e desesperadamente lá, com o louvor dele, consegue o acasalamento. E aí ele implode, ele morre, ele se acaba ali na hora, acabou o zangão, não existe mais. Então isso aí vira um tema popular, assim, por esse lado do sexual, da questão. Mas é a natureza, né? Por que aquele implode? Porque senão, ele teria que, ele correria um risco de cruzar com a filha dele, de cruzar com a irmã dele, e aí ia dar, que chama congenitividade, sangue escongênito, dar problemas por causa do sangue, doença, muitas doenças vêm daí, animais atrofiados, e enfraquecer e as abelhas iam ser exterminadas. Então, a natureza, ela cuidou dessa parte, de que ele tem que ser implodido para evitar enfraquecimento da família. A abelha, ela tem, na realidade, ela faz a cera, a própolis, que ela extrai resina das plantas. No caso nosso aqui, nós temos uma própolis de qualidade, por vindo, o alecrim. Esse alecrim, ele, ele só consegue emitir uma resina devido às friagens, à altitude, e no planeta Terra, só aqui, essa região aqui, da Guitipoca, ali para o sul de Minas, é que consegue ter essa resina da própolis do alecrim. E no estado do Rio de Janeiro, um lugar lá em Nova Friburgo, também tem. Então, é uma própolis muito típica aqui do lugar, muito procurada por outros países, pelo valor terapêutico dela. Temos também a geleia real, que é o que alimenta a rainha, da sobrevida a esses dois a cinco anos de idade que a rainha tem, é só por causa da geleia real, a única diferença das operárias de 40 dias, que aí entra o estudo da nutrição, né? Os nutricionistas estudam isso também, porque que a rainha vive mais do que as operárias, e a diferença só está no alimento, é a geleia real. Nós temos o veneno hoje, que é usado para curas, porque o veneno, ele desperta na nossa grândula suprarrenal, a cortisona, estimula a cortisona da suprarrenal, e aí vem a questão mais importante, que o pessoal fala muito, o mel, a abelha mel, mel abelha, tudo falou de mel, está falando de abelha, fala de abelha mel, mas tem esses outros produtos que são importantíssimos também, um mel para ser colhido, a gente tem que ter algumas considerações, então daqui, esse mel vai ser desoperculado, que é tirado essa capinha, você vê que elas estão aqui, mas vão estar desoperculadas aqui, elas vão quebrar essa capinha, vai passar numa centrifugação, vai extrair esse mel sem danificar a arquitetura dos favos, e aí a gente passa por um processo de decantação, e após a decantação, o mel está pronto para o consumo, um produto de excelência, qualidade, a polinização é fundamental, sem pólen, saindo da flor macho para a flor fêmea, não vai existir fruto, não é só a banana, a maçã, o mamão, não, é a fruta daqui, da mata aí, é a fruta do jacu, é a fruta do tucano, do papagaio, de todo mundo que vive dessas frutas, como é que o homem vai conseguir subir num pé de árvore lá para fazer o acasalamento da flor macho com a flor fêmea, não vai conseguir, então a abelha é um dos polinizadores, são praticamente 70% das polinizações feitas pelas abelhas, é isso que o homem tem que entender o mais rápido possível se quiser continuar aqui, sobrevivendo nesse nosso planeta, então é comum escutar aqui o cabra da roça e falar assim eu vou botar fogo e a beia, vou matar, sabe, desgraça, e começa aquele xingamento, eu escuto e entro em defesa, eu falo, olha, se vocês quiserem matar e botar fogo, vocês vão botar fogo na tataravó de vocês, na bisavó, na avó, na mãe, vocês vão botar fogo no seu filho, no seu neto, no seu bineto, vocês vão destruir uma corrente que se chama ecossistema, vocês vão quebrar isso, isso é uma infelicidade para o ser humano, para os animais, não é correto dessa forma, então eu queria que sempre falo aí, onde eu ando, escutado, nas ruas, sempre eu questiono esse lado da defesa do animal, a importância dele está para nós, né?